Chora, mona! Choro não, miséria! Não nega das manas, as irmãs mais estomadas do Brasil. Não vou negar que estou carente ainda, mas eu sigo o bairro, mas eu sigo a vida. Também já estou me adaptando, não estou mais te esperando. Estou me acostumando, pensando, vem, deixa esse homem pra lá. Mas se alguém perguntar, eu vou ter que falar. E é uma pessoa que me deixa de ser amado pra ser. Terminou comigo pra ser dois amigos, joga a mão pro alto aí, quem já passou por isso? Absurdo o que ele fez, deixou de ser amado pra ser. Terminou comigo pra ser dois amigos, joga a mão pro alto aí, quem já passou por isso? Não vou negar que estou carente ainda, mas eu sigo o bairro, mas eu sigo a vida. Também já estou me adaptando, não estou mais te esperando, estou me acostumando. Pensando, vem, deixa esse homem pra lá. Mas se alguém perguntar, eu vou ter que falar. Ah, 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 ah. Absurdo o que ele fez, deixou de ser amado pra ser Terminou comigo pra ser dois amigos, joga a mão pro alto aí quem já passou por isso Absurdo o que ele fez, deixou de ser amado pra ser Terminou comigo pra ser dois amigos, joga a mão pro alto aí quem já passou por isso Absurdo o que ele fez, deixou de ser amado pra ser Terminou comigo pra ser dois amigos, joga a mão pro alto aí quem já passou por isso Eu marcho no Coscoba C3 Tô virando cachaça em cima da mágoa Conquistou meu coração, mas não soube cuidar Você me é sem enganar, ainda vai sentir o que é mal Não pega das mangas, as irmãs mais estomadas do Brasil Tô virando cachaça em cima da mágoa Chora, mora, choro não fizer Quando eu te conheci, eu não imaginava Que te passar meu número seria rascada Tô virando cachaça em cima da mágoa Conseguiu ferir quem já era calejada Tô virando cachaça em cima da mágoa Conquistou meu coração, mas não soube cuidar Você me é sem enganar Tô virando cachaça em cima da mágoa Conquistou meu coração, mas não soube cuidar Você me é sem enganar, ainda vai sentir o que é mal Quando eu te conheci, eu não imaginava Que te passar meu número seria rascada Oh, que empurrada Conseguiu ferir quem já era calejada Tô virando cachaça em cima da mágoa Conquistou meu coração, mas não soube cuidar Você me é sem enganar Tô virando cachaça em cima da mágoa Conquistou meu coração, mas não soube cuidar Você me é sem enganar Tô virando cachaça em cima da mágoa Conquistou meu coração, mas não soube cuidar Você me é sem enganar Tô virando cachaça em cima da mágoa Conquistou meu coração, mas não soube cuidar Você me é sem enganar Tô virando cachaça em cima da mágoa Tô virando cachaça em cima da mágoa Tô para de desistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Mano, às vezes tem que doer como nunca Pra não doer nunca mais Sai de problema Mudega das manos As irmãs mais estupadas do braço Sabe novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra eles tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Coscoma, cedeis, imorale Aigua O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Ele tá fazendo de tapete o seu coração Cometi pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher superar De mulher pra mulher superar Chora, amor Chora não, miséria Pra você isso é amor Mas pra eles tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Não para de desistir Chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Ele tá fazendo de tapete o seu coração Cometi pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher superar 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 De 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 mulher superar Com a gente com gelo pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Chora amor Chora amor Chora amor De mulher superar Se quer superar De mulher superar Se ele tiver super arruinada Se for pra voltar de novo Não te morno, ou a gente congelou, pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não te morno, ou a gente congelou Pega fogo, deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não te morno Ou a gente congelou, pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia E o ruim mesmo é ver aquilo que era rotina virando saudade Pega das manas, as irmãs mais estombadas do Brasil Será que é pra santo? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse peço Essa troca com o povo Quem tá jogando essa lei do retorno Fazer ele de peça Foi caçar pra cabeça Eu tinha uma, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Uma de chuva escada, um frio na antena Quem me vê da terra é pena E ele tá lá Na cama que eu paguei Eu baixo no Coscó, você fez? A gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês No coração aprende de uma vez A todo atual vai existir um mês Chora, mana! Choro não, miséria Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com o povo Quem tá jogando essa lei do retorno Fazer ele de festa Foi caçar pra cabeça Eu tinha um ar, eu tinha uma casa Agora tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem chuviçada Um brilho na antena Quem me vê dá até pena E ele tá lá Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra todo o atual vai existir um ex O coração aprende de uma vez Pra todo o atual vai existir um ex Chora, mora! Choro não, miséria! O Pega das Manas As irmãs mais estornados do Brasil Na solta vem naquela mesa Número 40 Homem de vermelho e boné pra trás Escuta, anota aí o meu pedido Traz aquela beija Atualiza esse pendrive pra ele lembrar Do que me fez chorar Ontem eu peguei Ele por cima da outra Hoje eu peguei Ele por cima da mesa Ontem eu peguei Ele beijando outra boca Hoje ele só beija O copo da cerveja Agora vai lá Enxuga aquela mesa Mas não é do copo não É das lágrimas que mesmo ele segurando Estão caindo pelo chão Agora vai lá Agora vai lá E traz essa ideira Eu já vi o que eu queria ver Agora eu mesmo assim na noite inteira Ele chorando por cima da mesa Ele chorando por cima da mesa Até amanhecer Até amanhecer Ontem eu peguei Ontem eu peguei Agora vai lá Agora vai lá E traz essa ideira Eu já vi o que eu queria ver Agora eu mesmo assim na noite inteira Ele chorando por cima da mesa Ele chorando por cima da mesa Até amanhecer Não era pra ser, mas foi Eu tentei frear no ver É que o seu beijo foi Acima da média e eu acordei Tô querendo você toda hora Passe e ver E a saudade tá na minha boca E se dá certo a gente Atualiza o nosso status Se der errado a sorte É do nosso clara Que assistiu a gente Se amando intensamente Acusa a minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre As irmãs Tem que ser gostoso agora Bagunça a minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso agora Se vai durar um mês ou uma hora 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 Se vai durar um mês ou um beijo Se eu não me pEsse Mas quero você pra ver, nego Mandei-me só pra falar que eu já tô com uma saudade, uma vontade Ei, nego, e vê se olha o celular que eu já mandei Aquela foto é pra enlouquecer você Oh, nego, uma vontade de te ver Vê o que cê vai fazer Oh, nego, uma vontade de te ver Vê o que cê vai fazer Chora, mano Chora não, miséria Se o nosso caso fosse a tono, o que seria? Cê ficaria ou viveria a sua vida? Essa vida de mentira Sei que na cama sou a sua favorita Olha pra mim e diz que Se o nosso caso fosse a tono, o que seria? Cê ficaria ou viveria a sua vida? Essa vida de mentira Sei que na cama sou a sua favorita Você não presta, mas quero você pra ver, nego Mandei-me só pra falar que eu já tô com uma saudade, uma vontade Ei, nego, e vê se olha o celular que eu já mandei Aquela foto é pra enlouquecer você Amigo, nego, uma vontade de te ver Vê o que cê vai fazer Amigo, uma vontade de te ver Vê o que cê vai fazer Era meu grande amor Tem uma notícia boa e outra ruim A boa é que eu não ouço mais com você E a ruim é que você vai ter Mais um motivo pra beber Tá doendo sem mim, né? Coscova CDs Por minuto Chora, amor Choro não, miséria Mas calma aí Tem uma notícia boa e outra ruim A boa é que eu não ouço mais com você E a ruim é que você vai ter Mais um motivo pra beber Tá doendo sem mim, né? Relaxa que vai piorar Você vai ver voando me beijar E o seu coração no susto Vai marcar 110 sofridas por minuto Tá doendo sem mim, né? Relaxa que vai piorar Você vai ver voando me beijar E o seu coração no susto Vai marcar 110 sofridas por minuto Tá doendo sem mim, né? Relaxa que vai piorar Você vai ver voando me beijar E o seu coração no susto Vai marcar 110 sofridas por minuto Tá doendo sem mim, né? Relaxa que vai piorar Você vai ver voando me beijar E o seu coração no susto Vai marcar 110 sofridas por minuto Chora, amor, choro não quiseram Chora, amor, choro não quiseram As irmãs mais estouradas do Brasil Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um antes Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Nós tomamos CDs no Moral de Aymara Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Chora, mona, chora não me dera Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um antes Como é que ainda tem coragem Como é que ainda tem coragem Que um online sem resposta é resposta Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Na farmácia tem remédio pra tudo Menos pra chifre Chora, coro O pega das mãos As irmãs mais estombradas do Brasil Se for fazer o que os namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas tudo fica fácil Aí vai todo mundo acertar Dica 1 Quem der tem é sempre o último a saber Dica 2 Quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é, o que é Coscova C10 Por moral de mim Ai para Vergonha para o homem O que é, o que é Alguém tem um palpite É chifre É chifre O que é, o que é Quem souber me responde Arma para o boy Vergonha para o homem O que é, o que é Alguém tem um palpite É chifre É chifre Chora, mora Chora, não me dera Eu vou fazer o que os namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas tudo fica fácil Aí vai todo mundo acertar Dica 1 Quem der tem é sempre o último a saber Dica 2 Quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é Quem souber me responde Arma para o boy Vergonha para o homem O que é, o que é Alguém tem um palpite É chifre É chifre O que é, o que é Quem souber me responde Arma para o boy Vergonha para o homem O que é, o que é Alguém tem um palpite É chifre É chique E essa aqui é do nosso parceiro Bruno Pancadeiro Chora, mama Chora não, me verá Enquanto você dava valor a qualquer um Eu tentava ser sua número um Meu coração estava quase sem noção Aceitando a decepção É que a gente se apaixona Não quer ver os efeitos Só quer sentir o gosto do beijo A gente aceita o amor Não liga se ele maltrata Só quero a atenção da pessoa em grato Mas abrir os olhos Sei que não é tarde Pra me contentar com a saudade Tô aprendendo a ficar sem teu peito Tirei meu coração dessa viol E chega desse desespero Tô aprendendo a ficar só Tô aprendendo a ficar sem teu peito Tirei meu coração dessa viol E chega desse desespero Chora, mama Chora não, me verá Enquanto você dava valor a qualquer um Eu tentava ser sua número um Meu coração estava quase sem noção Aceitando a decepção É que a gente se apaixona Não quer ver os efeitos Só quer sentir o gosto do beijo A gente aceita o amor Não liga se ele maltrata Só quero a atenção da pessoa em grato Mas abrir os olhos Sei que não é tarde Pra me contentar com a saudade Tô aprendendo a ficar só Tô aprendendo a ficar sem teu peito Tirei meu coração dessa viol E chega desse desespero Tô aprendendo a ficar só Tô aprendendo a ficar sem teu peito Tirei meu coração dessa viol E chega desse desespero Tô aprendendo a ficar só Tô aprendendo a ficar sem teu peito Tirei meu coração dessa viol E chega desse desespero Tô aprendendo a ficar só Tô aprendendo a ficar sem teu peixe Tirei meu coração dessa pior E chega desse desespero Chora, mona, choro não, miséria O negra das manas, as irmãs mais estomadas do Brasil Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá, suponha que eu sou a ILAB E assim vai ser mais fácil de viver Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu, ah, sem te tirar do colchão, ah Quem é que tira seu mel, ah, te deixa malinho no chão Acabou a sua dúvida A indúvida, não sabe se é normal gostar Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá, suponha que eu sou a ILAB E assim vai ser mais fácil, ah, sem te tirar do colchão, ah, quem é que tira seu mel, ah, te deixa malinho no chão Não tenha dúvida, ah, quem é que tira seu mel, ah, quem é que tira seu mel, ah, te deixa malinho no chão Acabou a sua dúvida Chora morra, chora não, misera E quem é que tira seu mel, ah, te deixa malinho no chãoennis E quem é que é essa moça, ah, te deixa malinho no chão E quem é que é essa moça, ah, beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença, ah, esse é o meu lugar Porque fiquei de fora dessa festa Me diz aí se eu fiz alguma merda, alguma coisa errada não tá certa, não tá certa Eu vou bater na porta dele, botar na cara dela, eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dele, botar na cara dela, eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvindo o disco da Marília Corrona, vamos procurar remédio na vida noturna, a demora é só sua E quem é que é essa moça aí, beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor, licença e esse é o meu lugar Por que eu fiquei de fora dessa festa, me diz aí se eu fiz alguma merda, alguma coisa errada não tá certa, não tá certa Eu vou bater na porta dele, botar na cara dela, eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvindo o disco da Marília Mentira, eu vou bater na porta dele, botar na cara dela, eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dele, botar na cara dela, eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira, eu vou beber, beber, bebê, bebê, ouvindo o disco da Marília Mentira, eu vou beber, beber, bebê, ouvindo o disco da Marília Eu vou beber, beber, bebê, ouvindo o disco da Marília Eu vou beber, beber, bebê, ouvindo o disco da Marília Eu baixo no Coscola C10